A polícia investiga ataques a uma comunidade quilombola na região do Parque Estadual do Jalapão. Criminosos atearam fogo em casas e as chamas atingiram um cemitério centenário que pode se tornar um sítio arqueológico. A comunidade quilombola Rio Preto fica a 111 quilômetros de Palmas, no município de Lagoa do Tocantins. Os moradores enfrentam uma disputa na justiça com poceiros que se dizem proprietários da terra. São cerca de 1.200 hectares onde moram 50 famílias. Nas últimas semanas, a terra se tornou alvo de conflitos. Os moradores quilombolas afirmam que criminosos atearam fogo em várias casas e fugiram. Uma ponte foi derrubada e o acesso em toda a região foi prejudicado. Segundo os moradores quilombolas, a estrada foi modificada para que eles não pudessem chegar até as casas que eles construíram. A polícia civil chegou a flagrar um trator danificando a estrada. As chamas também atingiram um cemitério antigo, chamado de Campo Sagrado, pelas quilombolas. O fogo destruiu parte dos túmulos e também as cruzes que representam a memória do povo. Arqueólogos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, agora trabalham para preservar o que restou e registrar o cemitério como sítio arqueológico. Atualmente, o processo de reconhecimento do território quilombola-rio-preto está no Tribunal de Justiça do Tocantins e há uma decisão provisória que mantém a posse da área para a comunidade. Legenda por Sônia Ruberti